Vem cá, quer aprender questões de matemática que caem todo ano no concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática nos concursos. Então, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora! Pra cima deles, vamos lá, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Mas família, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões de matemática, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tria de dométodo MPP. Mas Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Sendo muito objetivo, se liga. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática no concurso da PM São Paulo em apenas seis semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. E esse método, ele vai te ajudar como ajudou o nosso aluno Samuel, que arrebentou na prova da PM São Paulo. É o mesmo método que ele utilizou. Quero enfatizar que na última prova, estudando com a concorrência da PM São Paulo, havia acertado somente três. E, mais uma vez, obrigado por terem criado o método MPP. Abraços, mestres. Então, é isso aí, cara. É isso que vai acontecer com você. Como aconteceu com o Samuel, se você seguiu o passo a passo, vai acontecer com você. Então, família, vamos lá. Vamos ao que interessa? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai entender o porquê do Samuel ter acertado várias questões de matemática na prova da PM São Paulo. Vamos lá. Aplicando o método dentro das questões. Se liga na parada. Agora está valendo, hein? Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em determinada empresa, o piso salarial era de 2,100. Sofreu um aumento de 10%. Após esse aumento, o novo valor do piso passou a ser 15% do valor do salário de um gerente. O salário de um gerente é igual a... Então, vamos lá. Se liga na parada. Primeira coisa, né? É interpretar. Então, interpretando aqui a questão, pela característica, a ideia do porcento, né? Pela linguagem matemática, né? E a tal da ideia do porcento. Essa questão é uma questão de porcentagem. É uma questãozinha clássica de porcentagem. Aumento de 10%, passou a ser 15%. Então, sempre que a questão tiver a ideia do porcento, tiver essa linguagem matemática, é uma questão de porcentagem. E o que ele está querendo nessa questão? Ele quer o salário do gerente. Então, beautiful, né? Eu já interpretei. Questão de porcentagem, ele quer saber o salário do gerente. Agora, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Aí já entra em cena a segunda técnica. Lembra do início da aula? São três técnicas. Então, através da segunda técnica, você aprende a resolver. E o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, de tanto o aluno estudar, de tanto o aluno revisar, ele já sabe o comando. Né, pô? Essa questãozinha de porcentagem, é só fazer uma continha. Qual é a ferramenta matemática que eu vou utilizar aqui? Continha. Fazer continha. Vamos lá. Fazendo aqui as continhas, ó. Questãozinha boba, ó. 2,100 era o piso salarial da galera. Teve um aumento de 10%. 10% de 2,100. D dadou, multiplicou. Então, quanto é que dá 10% de 2,100? Para achar 10% de qualquer valor, basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 2,100 é 210. 2,100 mais 210 vai dar 2,310. Então, esse é o valor do salário do cara, da galera. Não é isso? Piso passou para esse valor. Aí, ele criou uma historinha. Ele falou que esse novo salário corresponde a 15% do salário de um gerente. Então, através dessa relação, eu vou montar uma regrinha de 3. Agora, vamos descobrir o salário do gerente. Vou botar aqui, ó. G. Gente, como é que eu vou descobrir o salário do gerente? Fazendo uma regrinha de 3. 15% equivale a 2.310. E 100%, que é o total, que é o salário dele, vai estar para quanto? Para X. Aí, bingo, né? O que eu vou fazer agora? Vou cruzar. Tchuk, tchuk. Vai ficar 15X é igual a 2,310 vezes 100. Não é isso? X vai ser igual a 231 mil divididos por 15. 231 mil divididos por 15 vai dar 15 e 400. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Maravilha, né? Gabarito letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Vamos lá. Mais uma questãozinha na tela, hein? Cuxilô, Caximbucá, irmão. Vamos lá. Para cima deles, ó. Mais uma. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Sem ler o ler. Método 250 neles. Três amigas frequentam o clube de leitura. E desde que começaram a frequentá-lo, Celina já leu três vezes mais livros do que Aline. Aline já leu 20 livros a mais do que Diana. Do total de livros que essas três amigas já leram, desde que começaram a frequentar o clube, é igual a 150. O número de livros lidos por Diana está compreendido, né? Então, aqui é um probleminha, né? Envolvendo equações. Se você analisar a questão, ela está pedindo o que ali? A ideia central. Montagem de equações. Celina três vezes a mais que Aline. Três vezes mais livros do que Aline. Aline 20 livros a mais do que Diana. Então, há necessidade de montagem de equações. Então, é um probleminha envolvendo equações. E ele quer saber os livros lidos por quem? Por Diana. Então, já interpretei, né? Agora, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Já técnica R. Vamos aplicar aqui o método TTE. A técnica TTE, transformando textos em equações. Agora, a gente vai montar equações. Total. Ela deu total? Probleminha deu total? Deu. Qual o total? 150. As três juntas. Já vou até montar a equação, né? As três juntas. Leram o quê? 150. É isso? Leram 150. Então, Celina mais Aline mais Diana. Isso aí vai dar 150. Agora, vamos lá. Celina leu três vezes mais livros que Aline. Então, Celina é igual a 3A. Leu três vezes mais, é isso? Então, é igual a 3A. Aline, né? Leu 20 livros a mais que Diana. Então, Aline é igual a D mais 20. Então, Aline é igual a D mais 20. Montei aqui as equações. Agora, qual é o bizu? Como ele quer a Diana, eu tenho que colocar tudo em função do D. O A já está em função do D. Agora, eu tenho que colocar o C em função do D. O C é igual a 3A. Então, eu posso reescrever isso aqui. Eu posso dizer para você que o C é igual a 3 que multiplica D mais 20. Por quê? Porque o A vale quanto? D mais 20. Agora sim, coloquei tudo em função do D. Agora, é só substituir na equação principal. C é 3 que multiplica D mais 20. mais A, que é D mais 20, mais D, isso é igual a 150. Chuveirinho, né? Chuveirinho, né? Distribui, senão tu se ferrói. Vai dar 3D mais 60, mais D mais 20, mais D, igual a 150. 3D mais D mais D mais D, vai dar 5D, mais 80, é igual a 150. Aí, cara, é cabeça de gelo, né? Para não errar ali nas continhas. Vai ficar 5D, vai ficar 5D é igual a 150, menos 80. 5D é igual a 70. 70 divididos por 5, vai dar 14. Então, adianta ali quantos livros? 14. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Vai estar entre 10 e 15. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, quer um tema certeiro na prova da PM São Paulo? Problemas envolvendo equações. Isso, com certeza, vai cair na tua prova. E vamos que vamos. Próxima questão na tela. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um recipiente na forma de um prisma reto de base retangular, com 20 centímetros de altura, tem suas medidas internas indicadas na figura a seguir. Aí todo mundo está vendo a figura. Sabendo-se que neste recipiente está com 2.400 centímetros cúbicos de água, então é o volume de água que tem no recipiente, e que isso corresponde a 60% de sua capacidade total, o perímetro de sua base é igual. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui, família? É uma questãozinha de geometria espacial. Questãozinha de geometria espacial sobre o assunto volume. Legal? Geometria espacial, assunto volume. Técnica R. Como resolver? É a técnica R. Vamos aplicar a fórmula. Vamos aplicar a fórmula. Qual é a fórmula do volume de um prisma reto de base retangular? É a área da base vezes a altura. Em outras palavras, CLA. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Legal? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Agora, vamos lá, família. Para matar essa questão, como ele quer aqui, o perímetro, ele quer o perímetro da base. Vou até acender aqui para você entender. Ele quer o perímetro da base. Eu preciso achar o valor de X. Como é que eu vou achar o valor do X? Usando a fórmula do volume. Então, eu preciso encontrar aqui a capacidade é a desse recipiente, porque 2,400 não é a capacidade total dele. Representa 60%. Então, 60% do volume do recipiente equivale a 2,400. Logo, 100% equivale a quanto? A X. Então, fazendo aqui a regra de 3, eu vou encontrar a capacidade dele. 60X é igual a 2,400 vezes 100. Facão no zero. Pou, pou. Vai ficar 6X igual a 24.000. X vai ser igual a 24.000. Divididos por 6. X vai ser igual a 4.000. Então, essa é a capacidade total do recipiente. Agora sim, que eu tenho a capacidade total dele, que é de 4.000 centímetros cúbicos, eu consigo achar o valor de X. Porque volume é igual a CLA. O que significa CLA? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, vai ficar 4.000 é igual ao comprimento, que é X, vezes a largura, que é 16, vezes a altura. Agora fechou. 4.000 é igual a 320X. 16 vezes 20. Olha o inimigo agindo. Vai dar 320. Pimba na gorduchinha. Toc, toc. Vai ficar 400 é igual a 32X. X vai ser igual a 400 divididos por 32. X vai ser igual a quantinha? 400 divididos por 32. Vai dar 12.5. 12.5. Essa é a resposta? Não, esse é o valor do X. Como é que a gente vai encontrar o perímetro da figura? Ele que é o perímetro da base. É o dobro da soma das dimensões. É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então vai ser 2 vezes 28,5 que vai dar 57. Legal? 2 vezes 28,5 vai dar 57. E7. Olhando ali as opções. Gabarito letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a nossa aula para o concurso da PM São Paulo. E se você quer ter o nosso acompanhamento para você gabaritar essa prova de matemática e conseguir a tão sonhada aprovação, matricule-se agora mesmo no nosso curso Dobradinha PM São Paulo. Por quê? Comprando o nosso curso, você vai ter acesso a um curso de matemática básica, curso de matemática, curso de português, cronograma de estudos do zero ao gabarito em apenas 6 semanas. vai ter acesso ao nosso suporte tira dúvida. Então, você vai ter as ferramentas necessárias para você decolar. E, cara, é aquilo, né? Se você somar aqui, você vai estar levando dois cursos e uma série de benefícios pelo preço de um de R$654,00 por apenas R$12,00 de R$33,76,00 no cartão de crédito ou R$3,00, R$2,00, R$7,00 à vista. É isso mesmo. No Pix, você vai pagar isso aqui. Então, você vai estar levando dois cursos pelo preço de um. E se você comprar o nosso curso, hoje, você ainda vai levar uma série de bônus que preparamos para você. Ó, bônus 1, curso de exercícios de matemática da banca FGV de R$197,00 por zero. Bônus 2, cursos de português da banca FGV de R$197,00 por zero. E o bônus 3, um e-book com 260 questões comentadas de matemática e raciocínio lógico de R$147,00 por zero. Legal? Então, o custo-benefício é surreal e esse curso é o curso que estamos aprovando vários alunos aí no estado de São Paulo. Nos tornamos referência nesse concurso através do nosso método e através desse curso. Ah, Marcão, mas se mudar a banca, se mudar a banca, nós vamos trocar tudo sem nenhum custo para você. Tá legal? Ou é a FGV ou é a VUNESP. Não adianta. A gente só vai trocar aí o exercício. Beleza? Os cursos de exercícios e botar de acordo com a banca organizadora. Mas, a princípio, vamos manter a FGV que é a realizadora do concurso passado. Legal? Qualquer mudança, vamos colocar aqui para você no curso sem custo nenhum. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Valeu.